A emissora entrou no ar em 14 de maio de 1976, com o nome de TVS, sendo a primeira concessão de TV adquirida pelo empresário Silvio Santos. Em 1975, Silvio Santos vence uma licitação do governo federal para a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro. No mesmo ano, a futura emissora adquire um antigo galpão frigorífico, localizado em São Cristóvão, onde foram montados os primeiros estúdios. Hoje, o local abriga os estúdios da rede CNT do Rio de Janeiro. No ano seguinte, Silvio arremata a antena de transmissão e equipamentos da massa falida da TV continental. Apesar da emissora ser do Rio de Janeiro, as instalações ficavam em São Paulo, onde o grupo Silvio Santos tinha um complexo de 4 mil metros quadrados que pertenceu à extinta TV Excélsio, além do Teatro Manoel de Nóbrega, onde Silvio fazia seus programas. A programação da emissora ia ao ar das 18 horas até meia-noite. Era composta por séries, desenhos animados, filmes, além do programa Silvio Santos. Em 1978, o Teatro Manoel de Nóbrega sofre um incêndio e Silvio Santos transfere a produção do programa Silvio Santos para o local onde funcionava o antigo Cine Sol, no bairro do Carandiru. Em 1979, a TVS aluga o antigo Cine Fluminense, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão. Após reformas, foi adaptado para a televisão e inaugurado em 1982, servindo também para abrigar a TV Record, que também pertencia ao Silvio Santos. No início dos anos 80, Silvio Santos conquista as concessões da TV Tupi. Em 19 de agosto de 1981, cinco anos após a fundação da TVS Rio de Janeiro, é criado o SBT, formado pelas emissoras de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Belém. A nova rede passou a ser encabeçada a partir de São Paulo, agregando a estrutura já existente que era da TVS do Rio de Janeiro. O Canal 11 continuou usando a marca TVS localmente até 1990, quando definitivamente só passam a utilizar o nome SBT, no caso do Rio, SBT Rio de Janeiro e posteriormente SBT Rio. Por favor, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e sugestão são fundamentais para eu continuar postando vídeos. Obrigado!